Em razão da propagação do vírus Covid-19, o coronavírus, no Estado, o Poder Judiciário de Santa Catarina, Tribunal de Justiça, expediu uma resolução suspendendo todas as audiências que estão marcadas para os próximos 15 dias, então até o dia 31 de março, no sentido de evitar o deslocamento de pessoas ao fórum. E também por isso foram baixadas algumas normas restringindo o acesso de pessoas ao fórum e por essa razão nós estamos pedindo, em razão dessa redução no atendimento, inclusive com a possibilidade de servidores trabalharem em casa, que as pessoas só venham ao fórum se for estritamente necessário e evitem circular no fórum e também em outros locais públicos a fim de evitar a propagação desse vírus. Então, nosso apelo é nesse sentido e as pessoas podem buscar informações por telefone ou até pela internet em relação aos seus processos, caso haja essa necessidade. Então, eu quero apelar mais uma vez que as pessoas tenham essa compreensão. É um momento difícil para todos e, obviamente, assim que essa situação se normalizar, nós voltaremos com o nosso atendimento normal. Música